O tema desse vídeo de hoje é como você pode quebrar mitos e crenças para se desenvolver melhor na hora de falar em público, de se apresentar num palco ou numa reunião, apresentar um projeto na empresa. E eu faço uma analogia com aquela crença que a gente tem que o dinheiro não traz felicidade, né? A gente acredita nisso, né? Muita gente acredita. Ah, o dinheiro não traz felicidade. Isso é a nossa justificativa para a incapacidade de gerar dinheiro. Muita gente vê famílias se desfazendo aí por conta de herança, pessoas ricas sendo assaltadas. Então a gente pensa, ah, dinheiro não traz felicidade. Se eu juntar muito dinheiro, se eu tiver dinheiro, eu vou ter falsos amigos, as mulheres vão vir apenas para cima de mim por interesse, vai ter briga de família, ladrão vai me perseguir. Como o meu tema é comunicação eficaz, eu vou fazer uma paródia dessa questão do dinheiro, de mitos e crenças que a gente tem em relação à nossa capacidade de se comunicar melhor, de a gente melhorar a nossa arte de falar em público. O primeiro mito é a gente acreditar que oratória é para poucos abençoados. Alguns escolhidos por Deus, abençoados, que têm o dom da oratória de falar em público. Isso é mentira. Qualquer um pode subir num palco, pode se apresentar melhor em público, mas deixe que tenha preparo e treino. Existem estratégias e técnicas para isso. O segundo mito é entender que pessoas tímidas não são oradoras. Só porque eu sou tímido, eu não posso apresentar um trabalho, eu não posso ter um canal no YouTube, gravar vídeos, eu não posso me apresentar num palco, eu não posso ensinar nada para ninguém, dar nenhuma aula porque eu sou tímido. Aí eu morro de medo e não me apresento por causa disso, porque eu sou tímido. Agora veja, por exemplo, o Faustão. O Faustão, ele na vida pessoal é uma pessoa extremamente tímida, mas ele usa o humor para se soltar. Então ele conta piada, enfim, ele gostou tanto disso que ele não deixa nem as outras pessoas falarem, né? O louco, meu! Então se você é tímido e você acha que você não tem a voz bonita e tal, acaba com isso. Você tem sim capacidade de falar em público. É só preparar, treinar e criar situações para executar. Agora outros medos que a gente tem. Primeiro, a gente tem medo de achar que as pessoas vão perceber os nossos erros. Ninguém que está te assistindo sabe do seu roteiro. Só você. Se você errar, segue em frente. Uma técnica que eu ensino é você repetir a última frase caso você dê um branco lá, você esqueceu. Aí você repete a última frase, reforçando o que você disse, como se estivesse fazendo uma recapitulação, que vai dar o gancho para você lembrar do que você ia dizer na sequência. Outro medo que a gente tem é de achar que as pessoas vão perceber que eu estou com medo. O medo, ele existe. A pessoa que perdeu o medo de falar, de perder aquela ansiedade, não tem aquela adrenalina mais na hora de falar em público, ela pode ir para o cemitério, que ela deixou de ser humana ou ela morreu. Porque o medo, até para as pessoas mais experientes, ele é natural, ele existe. A questão não é você perder esse medo. A questão é você controlar esse medo, saber que ele não é maior do que você. É você entender que não é um medo real que vai te ameaçar naquele momento. Você entende aquilo como um desafio. Repórteres, na hora de entrar ao vivo na televisão, isso foi nos Estados Unidos, eu não me lembro direito, teve uma pesquisa que pegaram um grupo e o grupo que entendeu aquilo como um desafio se saiu muito melhor do que aquele grupo que entendeu isso como uma ameaça. Também nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa que constatou que as pessoas, alunos, estudantes que foram apresentar TCC, que levaram aquela situação, o grupo que separou e levou aquela situação para o lado da brincadeira, de diversão, se saiu muito melhor do que o grupo que levou aquilo pelo lado da coisa séria. Parece até banalidade ou abobeira que eu estou falando aqui, mas não é. Antes de subir no palco, conversa, brinca com as pessoas, como se aquilo fosse um momento natural para você. Você já vai criar uma sintonia, vai criar um rapport, que a gente chama uma aproximação maior com as pessoas, uma identificação que na hora de você se apresentar em público, as pessoas já estão do seu lado. Elas vão torcer para você se dar bem e isso vai te fazer sentir melhor. Então, fica aí os mitos e crenças que a gente deve derrubar, principalmente nesse começo de ano de 2019. Se você for apresentar TCC, se tem um projeto importante para você apresentar no seu trabalho, se você quer ser um palestrante profissional melhor, quer melhorar suas apresentações, enfim. Segue essas dicas aí que elas vão poder te ajudar. Curta esse vídeo caso você gostou, compartilha para as pessoas que você gosta, que acham que vão aproveitar um pouco dessas dicas que eu passei e inscreva-se no meu canal. Toda sexta-feira, especificamente, tem um vídeo de conteúdo sobre a coluna que eu escrevo no Jornal Diário de Uberlândia na quarta, quarta texto, na sexta-feira tem vídeo aqui. Jornal Diário de Uberlândia na quarta,